Ao vivasso aí do Berlim Centers Wherever. Ah, uma parada dessa aí. É algum lugar importante em Berlim. Eu vou ver o nome aqui direitinho, já que a gente tá aqui, né? Vamos fazer a parada direito, abre isso. O local que tá rolando a parada. Deixa eu abrir o site do Spilder já. Que já tá online também. Berlim Conference Center. Bem, eu vou botar aqui rapidinho, enquanto não começa lá. Os prêmios que você entregue hoje é o Spilder na moral, que é o vermelhinho. Que geralmente dão pra jogos de mais famílias. E o Kinder Spilder já. Beleza? Não, o Kinder Spilder já foi. É o Kinder Spilder, que é pro jogo mais parrudinho. Que é onde o cartógrafo está competindo. É que eu posso botar em inglês aqui nesse site. Tocou aqui o alarme, pra caso eu não tivesse acordado. Mas eu acordei, porra. Olha só. O Spilder já. Quem levou foi o My City, não foi? Foi o My City? Não. Isso vai sair agora, Fabrício. O que levou foi o Speed Row. O Kinder Spilder, que é pra criançada. Pra quem tá começando ali. Pra base forte. Quem tá chegando. Beleza? E o Kinder Spilder, que é o nosso cartógrafo do grid Jordi Adam. Que eu sempre chamei de Jordi Alan. Não sei porquê. Não sei porquê que eu sempre chamei ele de Jordi Alan. Mas é Jordi Adam. E eu tenho carinho enorme, porque eu joguei o cartógrafo de quando ainda era Doodle Helms, cara. Lá no início, lá atrászão. Lá atrászão. Eu já joguei e eu gostei muito dele. Ele vai competir com o Die Crew, que é o The Crew, que falam que é muito bom também. E o King's Dilemma. Todo mundo sempre falou bem desses dois. O cartógrafo está encarando aí dois grandes nomes, dois grandes jogos. O The Crew, sacou o The Crew, quando o The Crew foi jogado lá fora por um brother-meiro, já falou, irmão, jogão, o The Crew é maneiro e tal, vem pro Brasil, vem pro Brasil, vem pro Brasil. O King's Dilemma, eu nunca vi muita gente falando. Mas, enfim, muita gente virou pra mim e falou que o The Crew é um forte candidato. Então, pra mim, o cartógrafo tem que ganhar o The Crew. A gente quer o cartógrafo, a gente quer o cartógrafo campeão. Tipo, é o cartógrafo hoje, como o Brasil, é o Brasil de chuteira hoje, o cartógrafo. A gente vai torcer pra ele, mas o The Crew é um grande candidato aí, pra forçar. O King's Dilemma já saiu o resultado há um mês atrás. E no Spill Dejar, que é a Vera, tem o MyCity do Kinesian, o Nova Luna, do Uwe Rosenberg, e o Pictures correndo por fora. O Pictures, ele é o único que não tem um nome. É o único que não tem um nome. Daniela Storr e Christian Storr. É uma pessoa que tá... Não sei se tá começando, foi lançada pela Rio Grande, uma grande editora e tal, mas não tem tanto nome assim. Mas tem o Uwe Rosenberg e nada mais, nada menos, do que o Nizia. Então, a coisa tá puxada aqui no Spill Dejar. A coisa tá feia por Pictures, tá aí nessa briga entre o MyCity. Na minha opinião da MyCity, no Spill Dejar. O MyCity leva... Eu já olhei, achei ele bem maneiro, achei ele bem interessante, bem bonito mesmo, bem bacana. Achei interessante. Pra mim, leva um rendimento. Opa, já começou a rolar um somzinho lá. Vou dar um somzinho alto. Deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui. Beleza. O farroio. Beleza. Então, vamos lá, ó. Olha o Minim. Cartógrafos do Kenner Spill. O Brasil. O Brasil de Lipo hoje. E o Spill Dejar vai com o MyCity. Vamos trazer pra cá o ao vivo. Já estão lá, corto, hein? Vai falar o tio. Eu sou da Marstop. eu sou da Marstop. Boa gente, quero encerrar todos. Eu sou da Marstop. Hoje vamos lá, para o meu marつ. O meu marつ. O nosso março. O meu março. O meu março. O péssimo ano, Em 2020 é tudo a новo. Tomemundo. Associação. Tomemundo, julio, e a gente. Obrigado. Caralho, a gente. O meu março. Nós temos muitos pensamentos. No ano passado, foram aqui no Saal 220 pessoas para a preisverleihar. Isso é muito importante, galera, de ontem para hoje, para poder ir para cá. E nós teremos também a maioria das autoridades e autores depois, por vídeo, a parte mais trabalhada, eu não quero ver. E aí, aqui no Saal, e, por exemplo, aqui no Saal, aqui no Saal. Nós decidimos, a preisverleihar, não deixamos, porque, ninguém pode dizer, como nós ainda temos com a preisverleihar e com a preisverleihar, que nós temos que vivermos e que nós temos que aprender, para que a cultura não se devem ter, 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 que a strip, é só um pequeno de cultura, não é um pequeno, aquilo é um pequeno. Não é um pequeno de campo. Não é um pequeno contigo do这个 charme ou um pequeno químico, é um pequeno de İstanbul, não é um pequeno, E ela fúga hinzu, o mais importante é que a Jury-Spiel dos Jair a orientação para a escolha, para a escolha para a escolha, para a escolha, para a escolha e culturais, para a escolha, para a escolha e para a escolha, em termos de Jury-Spiel e a Jury-Spiel dos Jair-Spiel em termos de 330 negros de Neuidade e a escolha, em termos de Jury-Spiel Eu gostaria de agradecer a Sandra Lehmberger. Ela se levou desde 2007 com grande envolvimento em grande trabalho de juros de juros de juros. Ela se esclarece agora de juros de juros. Obrigado por seu grande apoio e tudo bem. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou do jogo. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. Bom, agora eu entendi o bagulho que ele falou. E aí foi a primeira coisa, como é hoje. O Sprung dos 4 e 6 e 4 foi o início. E aí, no segundo Protótip, tinha ainda Ritmer, que você poderia se mover. E no terceiro, foi assim como hoje. Eu tinha ainda mais aprespeccado e reduzido ao Kern. Quando o jogo foi terminado, Foi, 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 no maior Verlagem, kam um filme muito bem. E um redactor, o redactório, não, era até um pouco mais, o que é que ia com esses os alunos? Então se você ficar com a câmera não, é que era o que vai ficar. Um ou um de TV, ou um de Hotels, alguma coisa, que em que está em alto. Eu meia, eu era um dos alunos, e eu falei, não era um dos alunos, porque eu não queria mais, porque eu não queria fazer isso. O que você conseguiu a plantar umaочь, a gente poderia fazer uma fantasia, a gente poder se instalar. E então foi assim que a todos os seus amigos e aí veio Rheiner Mühler, e ele foi nos comentários e ele sabia que ele estava meia, ele disse que ele não nos permite. Se não era o computador de Siedler de Blue White, que eu vou para o meu caso, que eu vou para o meu caso, um ano de 94, então, seria o jogo hoje em nomeado que o Siedler era. Mas, quando o jogo foi a verificação, eu escolhi algo sobre o qual? Como é isso? Eu tenho uma lista com 7 Begrifes Eu não sei se, mas eu não sei se, mas eu não sei se, mas um de um dos anos, mas um dos anos foi o Catan, e ele foi um dos meus amigos e um dos nomes. Ele se esconde melodicamente, então, o Catan. Quando eu penso em um dos anos, eu penso em muitos amigos de hoje, de quem eu acho muito bem, e com quem eu gostaria de ter um dos anos, Es sind ja andere, die sagen, Katan hat die Spielewelt verändert und wahrscheinlich ist da auch was dran, gerade wenn man die USA sieht, wo viele Tabletop-Spiele, Kriegssimulationsspiele eigentlich angesagt waren und Katan da plötzlich ja einen neuen Markt eröffnet hat und vielleicht halt auch das ein bisschen komplexere Spiel, wenn man mal hoffähig, gesellschaftsfähig gemacht hat, das mag schon sein. Katan ist ja ein friedliches Spiel, man kann nichts zerstören und das ist so, dass viele Leute scheinbar doch den Krieg vermissen auf Katan und mir hat vor 20 Jahren ein kleiner Junge einen Brief geschrieben mit kraglicher Schrift, ich glaube, 8 oder 9 muss er gewesen sein, dann hat er mir geschrieben, ich habe den Krieg auf Katan erfunden, leider klappt es nicht, kannst du mir helfen? Dann habe ich ihm in der langen Mail erklärt, warum es eben keinen Sinn ergibt, auf Katan als Krieg zu haben, was würde dein Vater denn, oder was würdest du sagen, wenn dein Vater plötzlich deine Siedlungen alle wegnimmt? Es gab in den letzten Jahren zwei sehr eindrückliche Erlebnisse, einmal zum 20-jährigen Jubiläum gab es das Big Game mit über 1000 Leuten, die zusammen in Katan gespielt haben, an langen Tischen und ich saß da mitten drin, Benni und Arndt haben da den Hüster rein, aber es war eben toll, wenn man sieht, wie die Begeisterung da vorhanden war und dass es gar nicht um Gewinnen ging, sondern einfach nur dabei zu sein und das gemeinsame Erlebnis zu haben, das hat mich damals wirklich sehr beeindruckt und das war dann die Weltmeisterschaft, die stattfand in Köln. Genau. Und da saßen dann Menschen von allen Nationen an den Tischen, also Libanon saßen mit dem Israeli zusammen und so weiter, habe ich gedacht, ja irgendwie, die haben alle Spaß miteinander, die freuen sich, da ist überhaupt keine Spannung. Ja, da hat man so das Gefühl, wenn es doch nur überall so wäre und alle Politiker so an den Tischen saßen und vielleicht mal miteinander spielen würden. Ja, also Katan ist für mich heute wie ein Kind, das erwachsen geworden ist. Jetzt fällt es selbstständig, entwickelt sich halt und wird gerne gespielt und hat mir letztlich die Freiheit geschenkt, mein Leben so zu gestalten. Wenn ich das mag, seit ich 46 Jahre alt bin, bin ich Katan dankbar. Ich meine, das ist ja komisch, ich habe es ja entwickelt, aber es wird dann irgendwann mal eigenständig. Dann löst es sich auch ein bisschen von einem selbst. Also Katan hat mein Leben positiv verändert, weil wenn man sein Hobby zu Beruf machen kann, ist es was Wunderschönes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute noch am Leben wäre, wenn ich in diesem Stress im Mentallabor hätte bis 65 ausharren müssen. Und das hat mir Katan, also Gott sei Dank, erspart. Und da bin ich halt sehr glücklich drüber, ja. Vielen Dank, Harald Schrapas. Vielen Dank, Harald Schrapas. Vielen Dank, Harald Schrapas. Vielen Dank, Harald Schrapas. Ich bin genauso alt wie der Preis. Ich bin mit dem roten Pöppel aufgewachsen. Er hat mich sehr geprägt, deswegen ist es eine große Ehre für mich heute hier, Sie durchs Programm und euch durchs Programm führen zu dürfen. Nós podemos fazer isso agora e essas duas primeiras apontas, os dois dois apontos, os dois apontos, e dizer, quem é o campeão e quem é o campeão, ou quem é o campeão, isso não fazemos. Nós queremos todos os seis nominados, os campeões, e ainda não fazemos. Nós fazemos isso alfabeto e começamos com a categoria da Kennerspiel. Nós temos três nominados e uma alfabetizada em folga. Nós começamos com a crew e minha companhia e companhia da Jury preparamos um filme para o filme. A crew fala sobre a história, que nós voamos para o mundo, e nos próximos dimensões, e tentamos, de fora do céu, e a missão para missão, e sempre um pouco mais. Quando eu fiz o primeiro jogo em uma vez que o jogo foi um jogo, que eu fiz um jogo, um jogo de um jogo, que é um jogo que é um jogo. Então pode não ser. Um jogo de um jogo em um jogo, onde o jogo é 3, e outro jogo em um jogo, onde o jogo é 5. E isso precisamos conseguir. E quando nós conseguimos, então é a missão. E agora a próxima missão com uma nova nova. É definitivamente, em um jogo, uma Sog-Vircão. Eu me lembro de muitos dias, em que eles disseram que nós fazemos uma série de dois partidos, e depois foram duas ou três horas. Você não podia ouvir. Eu acho que o especialista é que a crew tem muita força. Nós temos muito material, muito regal, com muita intensidade. Isso é sensacional. Se o jogo não tem mais de 100, ele vai ganhar. Não vale a pena ganhar. Eu gostei muito, que nós temos o autor do jogo hoje. Bem-vindo, Thomas Singh. Vamos lá. Aplausos Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Einmal für die Fotografen natürlich. Das ist, glaube ich, auch eine Premiere, die erste Verleihung ohne Hände schütteln. Herzlichen Glückwunsch zur Urkunde. Thomas, verrate mir doch nochmal, Bernhard hat gerade im Einspiel-Film gesagt, er kann es gar nicht glauben, ein kooperatives Stichspiel. Quando foi o momento em que você disse, que isso funcionou, eu tenho que ir para o Fluminense? Isso é uma história muito rápida. Eu fui nascida em uma época em uma época, em uma época, em que eu estava em um outro lugar. Eu tinha nascida a ideia em cabeça e me perguntou, como se jogou, se, quando a jogou, se, qual a jogou, qual a jogou em um Stichgebio. Eu achei a ideia interessante. Eu estava na próxima vez com um um outro dia, E aí eu já pensei, isso pode ser algo muito bom. Um sorte de sorte a Nominização. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos ao segundo candidato da categoria do Kato Graf. Especialmente! O primeiro lugar, não é um ano! Em Alexei. Nós somos, como o título dizemple, e possuem os milhões de esc웁nins. Tem um artístico, sem ter uma carta com uma carta, e há duas trocões, algumas coisas que nós devemos. O que é um artístico de escuridão, que nós woodrum de escuridão de escuridão, em nosso próprio cartão, e nos desenhar. Eu acho que é muito interessante, porque eu sempre me fiebre, e eu espero que o cartão está aqui, que o cartão está me despendido. Quando um monstro em este cartão está no cartão, nós precisamos até mesmo a grande grande cartão para o cartão, que o cartão está no cartão. O cartão está para mim é muito importante, porque ele é muito importante. Ele está sempre em decisões, e ainda não grubelte por si mesmo. Todos podem planear ao mesmo tempo, e por isso é muito rápido, e é uma decisão de decisão. Eu já disse, há algumas primeiras hoje, não só que a gente tem muito tempo entre as pessoas, mas também o autor de hoje, de hoje, de hoje, para me chamar de hoje. Eu vou gravar Jordi por Brasil. Eu espero que isso tenha funcionado. Eu espero que isso tenha funcionado. Uhul! Jordi, can você me escuta? Jordi! Isto é um fangular do Vasco, Jordi também, por isso eu sei fazer fácil. Jordi. 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 Fala, Jordi. Jordi, se você me escuta, diga, qual foi o seu momento magico? Quando você percebeu que você tem algo especial com esse jogo em sua mão? Se você me ouvir, só responde sua pergunta, e então, provavelmente, podemos ouvir no stream. Jordi! 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 Jordi, pode você turn on o seu microfone? Eu só tive a informação que seu microfone está fechando. Você sabe que tem que turn on o microfone, meu irmão. Porra, você acha que o mundo está de sacanagem? Está de bobeira. Você está com problemas. É claro que está vivo. É pelo menos o proveito que nós não tínhamos antes. Jordi! Olá? Sim, eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir, porra! 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 So, congratulations for the nomination, and I will ask you again, what was your magic moment when you realized you have something special with the cartographer on your hand? Yeah, first of all, thank you. I'm really glad to be here. It's still hard to believe that everything is happening like that. It's not like you dream of this, but you really can't wait. But yeah, cartographers won the Brazilian prize for the Brazilian game of the year. And at that moment, it was before the Spiel nomination. And at that moment, I really realized that, yeah, I think people are liking this game. Thank you. We will send you the certificate for the nomination. Congratulations! We will send you that to Brazil, and good luck with the game. Thank you. Thank you. Harald, you're welcome to come to Brazil? Wonderful. Then we're going to the third candidate, the third nominee in the category Kennerspiel of the Year. It's The Kings Dilemma. And here please, Matz. The Kings Dilemma's, you're so good. You're so good. You're a Karakam. There's no sense you can see this guy. You're so good. You're so good. At the Kings Dilemma. In every county county we have a king in the great kingdom of the king in the great kingdom of the king. We are the Rats members. We are the members who will teach this king. a pronta a chão. Nós estamos sempre me apresentando a decidimento. Portanto, são decisões de que a vida ou o morte, abrimos de uma exe, abrimos de uma exe, abrimos de uma equipe, abrimos de uma exe, abrimos de um 다queles, escrarem as soldatas em um guerra, assim que a gente chameva. A total de 15 a 20 partidas, a gente do The King's Dilemma, a toda a compara, a toda a legislação de ver. O King's Dilemma, Ele se orienta a tantos grupos de jogadores, que têm divertido a discutir, que se encontram normalmente na mesma constelação, principalmente com quatro ou cinco pessoas, que sempre são as mesmas. Porque todos podem ver com a história. Vamos lá, vamos lá! Vamos agora, vamos lá! Olá! Olá, gente! É bom ver você, nós podemos ouvir você claramente. Então, me diga, qual foi o momento que você percebeu o Dilemma do King? Que temos que trazer isso, que temos que trazer esse jogo. Então, nós tivemos muitos momentos durante o longo desenvolvimento do Dilemma, mas ainda o jogo, o grande jogo, foi criado por uma pequena ideia. Nós queríamos contar uma história, começando com uma pergunta simples. Sim ou não? Sim. E a coisa foi que, para manter essa ideia no centro do jogo, tivemos que trabalhar muito, muito, para entender as interações entre a narrativa e a gameplay. e, no final, nós também tivemos que construir um todo mundo sobre o jogo. Sim. Então, nós tivemos muitos momentos de golden, e isso seria muito longo. Mas ainda não, nunca, 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 nunca. Porque é muito difícil de testar, para poder entender o jogo, para saber o que vai acontecer um jogo de um grupo, e outro jogo de outro grupo. como eles vão experimentar, então foi um prazo, nós esperávamos. Congratulations, eu vou falar um pouco, eu vou falar um pouco, a questão com a questão do sim, não, está na frente, e vocês perceberam que é um jogo de história baseada e que vocês precisam se conectar com isso. Congratulations to the nomination, for you here is Michael Krenzle to take, Bem-vindos ao Heidelberg Games. Esse é o primeiro grande momento, Harald. Nós devemos cumprir o Cennerspiel do ano. Isso nós fazemos ainda bem haptamente. Acheco! Kippen! Caralho, cartografos! Cartografos, porra! Cartografos, porra! Cartografos, porra! Nós temos um pouco de trombola do público no palco. Cartografos, porra! Cartografos, porra! Cartografos, porra! Das Kennerspiel des Jahres 2020 heißt... Cartografos, porra! Obrigado. 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 Obrigado a o Cosmos Verlag e a Thomas Singh. Eu vou te pedir a vocês aqui. E eu acho que é muito symbolizado, que a juros de juros em este ano. Comece a vocês? Obrigado. 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 da Jury para o jogo dos anos 2020. A Jury para o jogo dos anos 2020. Wie fühlst du dich, was ist dein Gefühl jetzt nach dieser langen Reise bis hin zum Kennerspiel des Jahres? Das ist ziemlich schwer, mein Gefühl jetzt hier zu artikulieren. Ich weiß nur eins, das ist ganz sicher ein Moment, den ich mein Leben lang nie vergessen werde und das sagt eigentlich alles aus. Das ist natürlich eine ganz großartige Geschichte für mich. Vielen Dank. Vielleicht noch vom Verlag, wie kam das Spiel zu euch? Wann habt ihr gemerkt, da steckt was ganz Besonderes drin? Das müssen wir uns sichern. Herr Vosser, Sie fangen an als Redakteur. Das war tatsächlich relativ schnell, genau nach kurzen Tests. Ich sag mal so, der erste Eindruck war ein bisschen schwierig, weil deine Zeitangabe war, könnte auch ein Jahrzehnt dauern, bis man das Spiel durch hat. Aber es klang sehr schnell nach einer sehr interessanten Idee und nach den ersten Tests war klar, das ist was, was es so nicht wirklich gibt. Irgendwann spielte das dann hoch in der Redaktion und es hieß gleich, wir haben da was ganz Besonderes und eigentlich war das von Anfang an klar, dass es ein schönes, tolles Spiel ist. Dass dann sowas draus wird, das kann man sich wünschen, aber da freuen wir uns umso mehr, aber das kannst du dann ja nie erwarten. Also wir hatten ein Testwochenende tatsächlich, wo wir es mit hatten, ausprobiert haben und die Reaktion bei diesem Testwochenende war, dieses Spiel müssen wir machen, weil es da schon im Prototypenstadium wahnsinnig gut ankam. Thomas, noch eine Frage, die Thematik mit der Weltraumreise, war die von Anfang an oder wurde das später geändert noch? Nein, das war nicht von Anfang an, das kam aber relativ schnell dazu. Ich habe gedacht, mach doch mal ein Thema dazu. Das Spiel entstand in der Zeit, als Alexander Gers gerade der später Kommandant der ISS wurde, in aller Munde war, Kommunikation ja ein essentieller Bestandteil des Spiels ist. Für mich ist die Kommunikation die Seele des Spiels. Aber ich habe gedacht, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Weltall, Kommunikation, Kommandant und so wurde dieses Thema eben geboren. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. E aí, vamos embora aqui do muro, mano. Põe aí pro próximo. Se lê que no próximo, eu tô torcendo pro Keezer. Torcendo pro Keezer. Vem aqui, Keezer. Dr. Blake, Keezer. Vambora. Vambora, vamos pro próximo agora. Vai falar de todos os outros. Harald, nimmst du den Pöppel noch mit? Ah, ja. Dann machen wir weiter mit der Kategorie Spiel des Jahres, unser roter Pöppel. Und auch hier beginnen wir natürlich in alphabetischer Reihenfolge und schauen uns jetzt an, was meine Kollegen und Kolleginnen über Mais City zu sagen haben. My City ist ein Familien-Legacy-Spiel. Das bedeutet, wir spielen eine Kampagne und im Laufe dieser Kampagne, also Kampagne heißt, wir spielen mehrere Male das Spiel hintereinander, aber bei jeder Partie verändern sich ein kleines bisschen die Regeln. My City ist ein Puzzlespiel. Wir haben also ganz viele kleine Teilchen. Das sind alles Wohnhäuser oder öffentliche Gebäude, Werkstätten. Mit denen puzzeln wir auf einem Spielfeld eine Stadt. Also wir fangen ganz klein an und am Ende der Partie haben wir tatsächlich eine Stadt irgendwie aus mindestens 24 Puzzleteilen. Bei My City kommen die Teile über einen Kartmechanismus ins Spiel. Das heißt, wir decken eine Karte auf und für alle Spieler gilt dann, das Puzzleteil, das auf dieser Karte ist, müssen alle verbauen. My City erfindet die Welt der Legacy-Spiele neu, weil es das auf ein sehr familienfreundliches Niveau runterbricht. Bitte probiert dieses Spiel aus. Das liefert so tolle Spielerlebnisse, wie was man von der Mehrzahl der, sagen wir, bekannten Spiele nicht kennt. Der Autor Dr. Rainer Knizia ist heute leider nicht da, deswegen machen wir auch hier eine Live-Schalte. Hallo, Herr Knizia, können Sie mich hören? Oh, ich kann Sie hören. Wunderbar. Ich habe schon den ganzen Tag über gerätselt, in welchem Kostüm wir Sie wohl sehen werden. Ist wieder sehr gelungen. Verraten Sie mir noch, wann oder wie kam der Moment, als Sie gemerkt haben, okay, aus diesem Spiel müssen wir ein Legacy-Spiel machen. Das heißt, wir machen 24 Partien und bei jeder Partie verändert sich das Spiel ein wenig. Der Gedanke des Legacy-Spiels war von Anfang an da. Die Hauptherausforderung war für mich, ich wollte dieses Spiel möglichst vielen Spielern, den allgemeinen Spielern zugänglich machen und damit die Komplexität, die die übliche Legacy-Spiele haben, herausnehmen. Und das hat in der Regel auch ganz gut geklappt. Es war allerdings relativ viel zu festen und wir hatten auch so manche Irre, wie man da eingehen musste. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Die Urkunde für Sie in Empfang nimmt Heiko Windfelder vom Kosmos Verlag. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Ja, schönen Gruß, Rainer. Rainer, der Baumeister. Sogar die Fliege hat gepasst. Wir kommen zum zweiten Nominierten in dieser Kategorie, Nova Luna. Ja, Nova Luna ist ein abstraktes Legespiel, in dem es einfach darum geht, mit Plättchen, die man in seiner eigenen Auslage platziert, möglichst schnell eine gewisse Anzahl an Aufgaben zu erfüllen. Herzstück des Spieles Nova Luna ist die Mondscheibe. An dieser Mondscheibe sind verschiedene Farbplättchen entlang angelegt. In vier verschiedenen Farben. Rot, Gelb, Türkis und Blau. Und die will ich sammeln. Ja, ich versuche eben, die Plättchen so auszuwählen, dass sie gut in meinen Gesamtpuzzle passen. Glück und Emotionen, Freude am Spiel, ein bisschen ärgern, auch den anderen ein bisschen ärgern. Das hält hier sich wunderbar, die Waage. Ja, man steht auf jeden Fall mit den anderen Spielern in einem gewissen Wettrennen. Darum, wer eben als erstes schafft, diese Anzahl an Zielen zu erfüllen. Nova Luna erfüllt alle Kriterien, die wir an ein Spiel des Jahres stellen. Es soll einfachen Zugang haben und trotzdem eine große Spieltiefe. Und genau das tut es. Und dann hat es noch so viel Eleganz und Ästhetik, die es ausstrahlt. Von daher ist es für mich ein ausgezeichnetes Spiel. Ich darf herzlich auf der Grüße, nein, auf der Bühne begrüßen, Uwe Rosenberg. Herzlich willkommen. Haben wir Korne van Morsel jetzt in der Leitung? Nein, haben wir nicht. Uwe, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Korne van Morsel steht ja auch auf der Packung mit drauf, auf dem Cover. Erzähl uns ein bisschen, wie ist diese Zusammenarbeit entstanden? Der Anfang war die Konfirmation meiner Nichte. Am Tag danach, da meinte sie, sie würde mir gerne ihr Lieblingsspiel, was sie gerade hat, zeigen. Das haben wir da gespielt. Und das war das Habitas von Korne. Und während wir das gespielt haben, hat mich ein Element aus seinem Spiel massiv angesprungen. Und ich habe eigentlich weniger das Spiel gespielt, als über das Spiel nachgedacht. und auch nicht gewonnen am Ende. Ja, und ich habe mir gedacht, da ist ein Element drin und da ist so vieles andere noch drin. Das andere lenkt eigentlich von diesem Hauptelement ab. Wie kriege ich den Fokus auf dieses Puzzeln dieser Teile hin? Und im Prinzip war die Antwort einfach. Ich musste da nur so einen Preismechanismus noch dazu tun, und dass man die Plättchen erwirbt. Da habe ich mit Petschberg ein älteres Spiel von mir, wo ich da schon mal gute Erfahrungen damit gemacht habe, dass man statt Währung auch Zeit nehmen kann. Und damit hat das Spiel fantastisch funktioniert. Ich glaube, wir haben Korne jetzt auch in der Leitung. Hallo, Korne, can you hear me? Hallo. Can you hear me? Yes, I hear you. Do you hear me? Yeah, perfect. Okay, fine. Congratulations for the nomination. Uwe already has the certificate in his hand. Tell me, what was the moment when Uwe contacted you and how did you react? Oh, hey, I think he contacted me by Facebook by asking for becoming friends on Facebook and I was thinking, yeah, I don't have so many Facebook connections and I did keep it away for a long time and then I did accept it and then he did ask about it. So maybe if I accepted him earlier at Facebook then it would be one year earlier that we were here and then I would be there in Berlin, maybe. Thank you and congratulations and good luck with the game. Thank you. So, bevor wir jetzt gleich zur Enthüllung kommen, haben wir natürlich noch einen dritten Kandidaten, nämlich Pictures. Und auch dafür haben wir einen kleinen Einspielfilm. Pictures ist ein Spiel, bei dem 16 Bilder, also Fotos, auf dem Tisch liegen. Und ich ziehe eine Nummer aus einem Sack und dann weiß ich, welches Bild ich jetzt meinen Mitspielern erklären muss. Und jeder hat ein besonderes Material. Das können Schnürsenkel sein, das sind so kleine Holzklötzchen, die Pixel darstellen oder auch große Holzklötzchen, mit denen man richtig was bauen darf. Und da müssen die anderen beim Raten schon wieder sich vorstellen, sehr abstrakt, was hat er damit jetzt gemeint? Ah, Moment, Moment. Ah, ja, ja, dieser Strich dahin, das könnte das sein. Und so erarbeitet man sich praktisch die Lösung. Es ist eine super einfache Regel. Auch deswegen, weil die Punktewertung total einfach ist. Man kriegt einfach einen Punkt, wenn man es richtig erklärt hat. Man kriegt einen Punkt, wenn man was anderes richtig erkannt hat. Einfacher geht nicht. Und deswegen ist das Spiel sehr, sehr zugänglich und damit auch für jeden geeignet, der vielleicht gerne mal kreativ ist oder einfach mal ein neues Erlebnis ausprobieren will, was mit Bauen zu tun hat. Die Autorinnen und Autoren Daniela und Christian Stöhr sind leider heute auch nicht da und sind uns zugeschaltet aus der Nähe von Stuttgart, wenn ich mich nicht täusche. Könnt ihr mich hören? Ja, ja. Wunderbar. Erstmal natürlich Glückwunsch zur Nominierung. Mich würde interessieren bei der Entwicklung des Spiels. Die Schnürsenkel zum Beispiel sind ein Lieblingselement bei uns in den Spielrunden. Wie viele Elemente sind gar nicht jetzt im Spiel, die bei der Prototypenentwicklung vielleicht auch interessante Kandidaten gewesen wären zum Bauen? Das ist interessant, weil von Anfang an eigentlich diese fünf Materialien feststanden. Wir hatten dann schon noch einige Ideen. Aber bei uns war eigentlich klar, dass diese fünf Materialien perfekt zusammenpassen. Mit den Stocken und Steinen kann man gut in der Ebene bauen. Mit den Bauklötzen kann man auch gut in die Höhe bauen. Mit den Schnürsenkeln kann man gut Umrisse darstellen. Mit den farbigen Pechseln kann man auch Farben darstellen. Und mit den Symbolkarten kann man eher mit Assoziationen arbeiten. Deswegen, wir hatten zwar noch ein paar andere Ideen während der Entwicklung, aber das war eigentlich von Anfang an diese fünf Materialien. Und Daniela, wie war das mit den Fotos? Habt ihr da am Anfang Urlaubsfamilienfotos genommen? Oder wie habt ihr damit gearbeitet? Ja genau, also ich fotografiere ja total gerne. Es ist so ein Hobby von mir. Und dadurch hatte ich eine große Sammlung schon an Fotos, auf die ich zurückgreifen konnte. Und die haben wir genommen als erstes. Christian hat noch ein paar Ideen im Internet gesucht, die ich nicht habe. Weiß ich nicht, Rakete oder so, die ich natürlich nicht fotografieren konnte. Und so hatten wir mal eine gute Grundlage. Wunderbar. Die Urkunde wird euch natürlich auch zugestellt, hier heute Abend, wollte ich schon sagen. Heute Vormittag nimmt sie Peter Dörsam für euch in Empfang vom PD-Verlag. Herzlich willkommen. Danke. 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 So Harald, wir dürfen wieder enthüllen, wenn du mir behilflich bist. Der spannende zweite Moment. Und das mit dem Trommelwirbel hat ja vorhin schon sehr gut geklappt. Wir versuchen auch nichts abzureißen diesmal. Das Spiel des Jahres 2020 heißt... Pultures. Pultures. Caraca, maluco! Temos uma surpresa. Total. Mirimão. Mirimão, sensacional. Primeiro jogo do maluco, mirimão. Primeiro jogo dos maluco. Do casal, man. Mirimão, casal é foda. Mais um casal favorito pra mim. Marcos e Ica Brandes. E agora a Daniela e o Cristian. Herzlichen Glückwunsch. Stellt euch an den roten Pöppel für die Fotografen. Können wir die... Du hörst noch mal da zuschalten? Ja, da sind sie ja wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Die Urkunde ist hier. Der Pöppel wird natürlich euch auch zugeschickt. Erzählt mir, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Mir kann es nicht glauben. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Sprachlos. Dann vielleicht ist der Verlag noch mal ein paar Worte. Wie ist das Spiel zu euch gekommen? Da muss Claudia das sagen. Ob man nicht noch reden kann. Ja, dann fange ich mal an. Es gab in Hamburg einen Spielerautorenwettbewerb. Asymmetrische Spiele. Und da war das Spiel eingereicht. Und das wurde vom anderen Verlag betreut. Und Claudia wollte da gern hin. Und ich meinte, das ist ja auch gar nicht, machen andere was. Und sie ist dann mit Freunden hingefahren. Und Pictures hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und dann kam sie nach Hause und hat sofort eine Zeitschrift zerschnitten und einen Prototypen gebastelt. Die Bilder waren dann natürlich sehr langweilig. Das waren alle irgendwie Menschen, die in der Zeitung waren. Oder in der Zeitschrift. Ich glaube sogar, wir haben so eine... Also irgendwas aus dem Spielebereich gehabt. Aber da war dann die Idee, das ist spannend. Ja, das stimmt. Und wir haben das dann weiterentwickelt. Wir haben viele Ideen noch mit eingebracht als Verlag. Und so ist quasi die ganze Entwicklung entstanden. Ja, das ist doch spannend. Was kam vom Verlagseite zum Beispiel noch dazu zum Spiel? Es kam dazu, dass es 16 Fotos wurden. Also ursprünglich waren es nur vier. Genau, es waren nur vier Fotos. Dann kam die Begrenzung der Farbpixel. Damit konnte man vorher noch ganz beliebig bauen. Bei uns kam dann die Eingrenzung dazu. Die Anzahl der Plättchen, die ganzen Plättchen kamen natürlich dazu in der Form, wie sie jetzt sind. Also man muss dazu sagen, das erste Spiel hatte vier Bilder. Und bei vier Bildern ist es zu einfach, wenn man die so sieht. Da kann man das sofort raten. Und das hatten die Autoren auch gelöst, indem man die Bilder umdrehte und aus dem Gedächtnis arbeiten musste. Da war ich aber von Anfang an frustriert. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger kann man sich sowas merken. Und dann habe ich angefangen, beim Spielen die Namen aufzusagen der Bilder, wie ich sie mir merke. Das hat natürlich die anderen geärgert. Und da wussten wir irgendwie, an der Stelle ist es noch nicht richtig rund. Genau, und das alle gleichzeitig bauen, das war auch eigentlich eine Idee von der Anzahl. Was dazu führen sollte, dass keiner guckt, was der andere gerade für sich für ein Foto anguckt, um es nachzustellen. Vielleicht nochmal eben, als ich da saß, wir waren vor sechs Jahren schon mal für das Kennerspiel nominiert und ich dachte, es ist genau der gleiche Moment jetzt. Gleich ist da ein anderes Spiel, als es wirklich Pictures war. Ich konnte es eben gar nicht glauben. Ja, das stimmt. Und vielen Dank nochmal an Philipp und an Frank und alle, die mitgeholfen haben und an die ganzen Testspieler und alle, die unser Spiel so toll fanden und uns gelobt haben und uns die Daumen gedrückt haben die ganze Zeit. Vielen, vielen Dank. Vielleicht geht ihr noch einen Schritt vor für die Fotografie. Können wir die Autoren und Autoren nochmal einblenden für das Foto? Wunderbar. Alle zusammen. Parabéns, Pictures. Parabéns, Casal Soar. Casal Soar? Es ist so? Es ist so? Fala so. Ah, ja, ja. Ist so, ist so, ist so, ist so. In allem ist es so. Ist so, ist so. Höre. Sensacional. Muito bom, muito bom. Pronto, ja foi a foto, ja foi a foto. Ist so. Aber o Malu tem muito dente, por isso que ele fica com a boca fechada. Ah lá. Caraca, der dente hat uns 4, 5 dente na marge. Einen Satz möchte ich noch sagen und vielen Dank für die Jury, dass sie jedes Jahr so eine tolle Arbeit macht. Ich finde das sehr beeindruckend und ich muss auch sagen, ich fand alle drei Spiele gut. Wir haben sie natürlich alle gespielt, auch die anderen beiden und wir sind absolut begeistert gewesen auch von den anderen Spielen. Sehr schön. Normalerweise würden wir jetzt alle nochmal auf die Bühne bitten, das machen wir aufgrund der Umstände heute natürlich nicht. Vielen herzlichen Dank. Ihr dürft euren Preis mitnehmen, die Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann bleibt uns eigentlich nur noch auf Wiedersehen zu sagen, hoffentlich bis nächstes Jahr, auf jeden Fall bis nächstes Jahr, in welcher Form auch immer. Das werden wir dann sehen, wie sich die Lage entwickelt. Liebe Grüße auch natürlich an alle, an den Stream, an die ganzen vielen helfenden Menschen im Hintergrund und ich freue mich auf nächstes Jahr. Vielen Dank. Ich weiß es, wie ich sage, wo es gegen die Gela sprechen, wo es handelt wird. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot. Pictures of the crew, os vencedors, tirou eine foto hier. Vamos iPhone, porra É que eu tô de óculos escuros, o iPhone fica de má vontade Pictures of the crew Tirar a foto Porra, a foto saiu na transição, mano Caraca, eu vou ter que tirar o print da tela Bem Rapaziada É isso Não deu Não foi dessa vez que o brasileirinho Brilhou no pódio do Espírito de Jato Aqui, ó, 5 e meia da manhã Eu dormi um pouquinho Acordei, joguei um Call of Duty aqui Fiquei direto Agora vou Subir esse vídeo pro YouTube Pra galera já que não conseguiu assistir ao vivo Ver depois qual é E fala Marcelo Falcão Chegou agora aí, não sei se eu tava aí antes Mas um papo maneiro Valeu Rafa por tá aí, o Pedrinho também Enfim, maneiro É muito bom ter o Brasil indicado Porra, Jordi Gosto de graça de você Gosto muito de você Eu tenho orgulho absurdo de falar Que eu joguei o Doodle Helms O cartógrafo quando ele se chamava Doodle Helms Lá naquela Naquele restaurante ruim pra cacete Lá que o pessoal fez o O O Mansão com Vida, maneiro Lugar lá com aquela rampa Todo mundo tomava de tabaco Calou do cacete Mal iluminado Tu tava lá, maneiro Tu veio de ônibus Porra, isso eu não gosto de ver de ônibus Tem que falar a parada dessa Passou o maior perrengue Mostrou o Doodle Helms E de lá pra cá Meu irmão, tô Bombou Explodiu Foi pra cima Então, Jordi Um forte abraço Todo sucesso do mundo Cartógrafo ainda vai aparecer muito aí Bombado Gosto muito do jogo Infelizmente não tive Ainda não consegui fazer o review dele Mas Todo mundo que me conhece Sabe que eu gosto do cartógrafo Eu fiz review do cartógrafo? Acho que eu não fiz não Acho difícil ter feito Mas enfim Muito feliz Mas Quem ganhou O Kennedy Spill Foi o The Crew O The Crew Eu já tinha ouvido falar dele O Fel Barros Fala muito do jogo Falava muito desse jogo Sacou? Ah não A mensagem do Luiz aqui Mas é pra outra pessoa lá Os amigos gringos dele O Fel Barros Falou bem pra cá O Fel gosta muito de jogo De vaza Quem acompanhou o programa Do Diogo Braga O Bordidi O podcast que a gente gravou O Fel falou que ele tem Uma coleção Só de jogo de vaza Então o The Crew É um jogo favoritaço dele Então O prêmio tá bem entregue A gente queria que fosse cartógrafos Claro Eu já tava com o tema Da vitória separada Aqui do Edton Senna Pra tocar Pra gente explodir Eu acordar os vizinhos Todo aqui Mas não rolou Não foi possível dessa vez Mas Jordi Só continuar trabalhando O teu trabalho é muito bom Porra Uma moleque Gente boa pra caralho Troca de ideia Broader demais Parabéns pela indicação Vai receber o diploma aí Do Tio Patinhos Guarda ele Ele bota Pendura na parede Porque é o primeiro brasileiro Nome nesse cara Entre os indicados ali Na fase final Do Spill Dejar E mereceu Mereceu Sacou? Tomara que isso tudo aqui no Brasil Passa logo pra gente Voltar a se encontrar pessoalmente E o Spill Dejar E o Spill Dejar Mesmo Ficou com o Pictures Que pra mim É uma surpresa Porque você tinha Você tinha dois grandes nomes Né? Que era o My City do Kinesia E o Nova Luna Do Uwe Rosenberg Dois nomes de peso Dois designers de peso aí Batendo Porra Briga de gigante Mesmo o bagulho E o The Pictures Tava ali Com um casal Que era o primeiro jogo Deles dois juntos Era o segundo jogo Do cara O primeiro jogo Não teve muita expressão Saiu pelo amigo E saiu Deve ter saído Só na Alemanha Isso E eles foram lá Meu irmão Derrubaram o gigante Isso é a maior prova Pra você aí Designerzinho brasileirinho Que pega um ônibus Que vai pro evento Lá Levar o seu joguinho Mostrar ele Pena pra fazer O teu protótipo Só Que tu pode chegar aí E bater de frente Com os grandes Cara Então Eu fico muito Mas muito feliz De ter o cartógrafos aí Entre os top 3 É Porra É uma É uma representatividade Que o Brasil é absurda Mostrar que o Brasil É capaz de chegar lá O Brasil De fazer a diferença Então Jordi Muito Muito bom Parabéns Ter você aí Entre os Os indicados E vamos torcer aí Para os próximos Projetos nacionais A gente vai Em dado momento A gente vai começar A parar de falar Projetos nacionais Mas a gente quer Ver o Brasil lá Então a gente acaba Falando Projetos nacionais Mesmo Então a gente Fica bem nessa Vambora Brasil Vambora Vamos fazer mais projetos Vamos botar um jogo De maneira Vamos produzir jogo Bom Para estourar Lá fora Beleza O Pedrinho botou O cartógrafo Chegou perto E teve mérito demais Baita jogo Tem que respeitar Respeitar muito Cara E esse vídeo Vai para o youtube Até para quem é mais novo Nem sabia Que tinha Espírito de Jaro Hoje Cinco e meia da manhã Para poder entender Qual é a premiação Como é que é a premiação Como é que acontece Ela e tal Esse ano Muito mais virtual Do que nos anos anteriores Por causa de tudo Que a gente está passando No mundo Mas nos anos anteriores Também tinha transmissão ao vivo E eu fiquei amarradaço De montar isso aqui Secreto Eu não avisei nada antes Porque realmente Eu queria fazer uma surpresa Para a galera Para a galera que ficava acordada Para a galera que não conhece Eu botei lá no No canal Dos apoiadores do Aftermath Que eu ia fazer isso Mas eu não esperei para mais ninguém Então esse vídeo Vai subir para o youtube Para você que é novo no hobby Saber quem é o René Knizia Que é o doutor Knizia O maluco que vive de jogos já Há mais de 20 anos O cara fez o primeiro Se aposentou E de lá para cá Meu irmão Só fazendo jogo Tirando onda Botando O Klaus Tuber Do Catan Que é o responsável Por esse turn point Para os jogos modernos Que fez tudo Do jeito que é hoje Beleza? Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Lembrando que Live no Aftermath Todos os dias A partir das 9 horas A internet permitindo A gente tem live De segunda a sexta Certo Sábado à tarde Domingo depende Mas de segunda a sexta A partir das 9 horas Live direto Então Daqui a pouquinho Daqui a um pouco mais De 12 horas Tem live de novo Aqui na Twitch TV Beleza? Eu não sei se eu puder falar isso Porque o YouTube vai ver Minha parada falando E vai tentar esconder Meu vídeo Mas você que assiste O Aftermath Está sempre por aí Valeu Rafa Valeu Pedrinho Valeu Marcelão Valeu a galera Que participou aqui No chat direto Aqui trocando ideia O Luiz Felipe Baio Também apareceu por aqui Meu brother Márcio Chamas Que me zoou do óculos Cara de ressaca É porque o Márcio Chamas Essa hora ele está acordando Para ir correr E eu estou indo dormir Beleza? Só vou dar aula O único compromisso profissional Que eu tenho hoje É dar aula às 6 horas da tarde Então eu posso chegar ali Deitar e ficar tranquilo Rapaziada Forte abraço Beijão Tamo junto Só vamos Cola no Aftermath É novo na parada Conheceu hoje Já se inscreve no canal No Youtube Vai lá na Twitch Clica no coraçãozinho Para seguir Criação de conteúdo Até 5 e meia da manhã Essa foi a live de Board Game Mais tarde Ou mais cedo Que você já viu Estamos aí Esse mérito aí do Aftermath Fiquem bem Até mais Valeu